Música Outra coisa também que me lembra muito quando passa esse filme na cabeça de tudo que a gente viveu hoje foi uma vez que a gente foi pra Búzio, era final do ano, a Rebeca tinha um show no dia 30 e a gente estava assim, sei lá, uns 3 meses sem folga nenhuma, porque ela é daquilo, ela não pede folga a gente tinha um show no dia 30 em Cabo Frio, em Búzios e depois no dia 3, se eu não me engano ela chegou e falou assim, poxa Thaís, não tem como a gente ficar aqui esses dias, não tem outros shows eu queria muito passar, ter um pouquinho de folga, só um ano novo, aí eu falei assim, tá então quando eu tive o ok do escritório, eu lembro que eu cheguei pra ela, ela estava descendo do palco do show e eu falei, Béca, estamos de férias, 3 dias, mas estamos de férias foi muito divertido, foi a hora que eu parei pra me divertir que eu curti o ano novo, eu fiquei lá uns dias depois que eu fiz show eu aproveitei e fiquei mais tempo porque eu ia ter show de novo na outra semana, dia 31, depois, dia 1º eu tive show também, eu já aproveitei e já fiquei com lá mesmo e foi muito legal, o pessoal do funk todo estava lá e me senti em casa, né, mesmo, foi Angra, Angra não, foi Cabo Frio, foi Búzios foi em Búzios que eu passei meu ano novo e foi isso que aconteceu um dos períodos mais importantes pro funk é o verão a gente se prepara o ano inteiro pra chegar nesse momento conseguir fazer um número maior de shows porque a gente sabe que o funk fica mais movimentado em todas as cidades do Brasil então o final de 2018 da Rebeca foi pensando nisso depois de ao som de 150, a gente tinha muito medo de que música a gente ia colocar na pista exatamente porque o som de 150 estava enorme ainda então no começo de 2019 a gente começou a buscar mais fit até que veio o convite da Jojo Todinho pra gravar com ela aquilo pra gente foi... ai, conseguimos chegar lá afinal, em 2018 ela seria a balerina da Jojo em 2019 ela recebeu um convite pra gravar com a Jojo mas não foi essa música que a gente fez no início de 2019 a gente apostou numa pegada mais sofisticada a própria Rebeca começou a pedir mais coisas pro figurino pediu pro Daniel Lourenço que fazia o show dela ah, eu quero ter movimentos mais precisos então começou a querer mais a própria Rebeca nem do meu jeito foi um ritmo que eu quis arriscar que era pro carnaval foi muito louco porque eu não sabia dançar tango e a música pedia pra dançar tango eu aprendi em um dia foi bem difícil porque os passos são bem difíceis tinha que estar bem alongada porque, né a perna não estava muito legal mas deu tudo certo, o clipe ficou incrível todo mundo falava caraca, essa menina faz aula de tango mentira, só fiz de uma vez e ela arrasou, ficou maravilhoso mas assim, o nível de dedicação fez toda a diferença até então a gente não tinha demanda nenhuma de TV, né afinal, ela veio de uma música que falava cai de boca no meu bucetão então mesmo que tivesse a versão light que era cai de boca que tá muito bom as TVs não absorviam a MC Rebeca mas com o Do Meu Jeito que era uma música light como as pessoas falam com um clipe lindo a gente conseguiu um lançamento exclusivo no MTV então foi a primeira vez que a gente passou na TV e eu lembro até hoje a emoção da Rebeca ela falou, acredito que eu consegui entrar lá e hoje a gente sabe como estão as coisas, né hoje todo mundo de TV quer as pessoas aceitam ela do jeito que ela é com o que ela cantou enfim, com o meu jeito a gente conseguiu entrar na TV no período do carnaval foi bem difícil também porque não dormi não desfilei, chorei, confesso mas graças a Deus eu fiz um show no Camarote Rio e eu pude assistir cara, eu sou muito cagona caiu no mesmo dia do Salgueiro você acredita? e foi bem difícil o carnaval porque de lá da Sapucaí eu viajei e nunca mais voltei, né o carnaval inteiro viajando e dormindo em aeroporto aí eu até brincava com a Thaís cadê o nosso carnaval? aqui no aeroporto aí a gente ria a gente ficava dormindo no aeroporto porque era o único jeito de descansar porque já chegava na viagem acho que nem dava tempo de tomar banho mas eu tomava na loja depois quando acabou o carnaval é que eu fiquei doente porque o corpo não aguenta aí eu fiquei bem mal depois que acabou o carnaval porque acabou a adrenalina não deixa você ficar doente e o carnaval foi bem punk depois que a gente entrou em televisão eu falei pronto agora ela precisa ser preparada para a televisão existe uma preparação específica para isso com profissionais que eu já trabalhei muitos anos com outros artistas meus que é a Renata e a Renata trouxe a Vívia a Rebeca esteve aqui em casa que é onde eu dou as minhas aulas junto com a Vívia e a gente para tentar conhecer um pouco mais da artista nós acabamos simulando uma entrevista com ela para saber um pouco da história dela e a partir daí montar os planos de aula dela e a Rebeca desde o início ela conquistou a gente porque ela é uma menina muito doce ela tem uma vontade de aprender e isso é muito estimulante para quem está ensinando e aí tem sido meio que uma constante estar lutando com ela para ela se soltar na hora de se expressar durante a entrevista e o bom é porque ela responde muito rápido com isso a gente já sabia que tinha acesso à TV a música de trabalho seguinte foi Sento com Talento foi uma música que as pessoas duvidaram que fosse eu porque eu faço muita aula de canto então acho que conforme eu vou fazendo aula de canto a minha voz vai mudando automaticamente mas acredito que Sento com Talento foi mais uma música para poder mostrar quem sou eu sabe a sensualidade da MC Rebeca a riqueza do clipe bem chique eu acho que mostrou muito isso e como a gente já tinha entrado em TV já tinha preparação para a TV das coaches da Renata e da Vivian onde a gente foi parar MTV Miau com Sento com Talento Depois de tudo que já tinha acontecido com a Rebeca a gente conseguiu atingir veículos muito grandes e muito importantes para a carreira de uma artista principalmente a Rebeca que tem um ano de carreira agora então foi Hugo Gloss foi o Extra foi Globo foi Marie Claire e com essa preocupação na estética no look na forma como ela se veste as matérias foram muito em cima disso de como está a imagem da Rebeca hoje estava dando tudo certo aí tem um lado que ninguém gosta do sucesso que são as fofocas o no look não é forte que são as patas mas a gente eu sei